Olá senhor telespectador, bem-vindo a mais uma parte do Red Dead Redemption 2 aqui no Bacalhau Espírito. Estamos em San Dami ainda, esta espetacular cidade enorme. Eu vou fazer aqui uma missão secundária. Preciso de meu cavalo primeiro. Mas espera, tenho que comer. Não, não é isto, porra. Ok, bora lá. Agora sim. Sire aqui dos carris e vamos ao mapa. Porque eu vi aqui qualquer coisa... Eu não sei se é... Ui, o que é isto? Ah. Eu não sei se este é o man das fotos dos pistoleiros. Mas eu vou lá agora até com ele. Seja o que for, é esta a missão que eu vou fazer. Ei, eu já estou indo mal. Ei, o que está acontecendo? O que é isso? Quem é o diabo? De acordo com você, eu sou o diabo. Agora, sai daqui! Esse cabelo! Eu disse, sai daqui! Eu vou. Eu não sei o que eu fiz isso. Porque barbaridade é burro, não é? Isso me deixou amusado alguns anos. Você tem que ir, meu amigo, antes que a gendarmeria chegar. Você vai fazer certo com essa espécie? Você fez certo com ela. O pequeno chão está livre! Eu sou um artista, cabelo. Eu tenho que fazer o que eu sinto. Olha, eu tenho um exibito na galeria. Você vem, vê o que eu quero! A pessoa desconhecida... A pessoa desconhecida... Já, mas é avançar com o jogo. Eu vou passar por algum saluno. Talvez paro para comer qualquer coisa. Vamos embora, como que foi isso? Não quer mirar armas bolas Ei, eu conheço você? Senhor... Eu acredito que nós nos conhecemos Nós temos? Naquela festa de gasolina Oh, Evelyn Miller Desafortunadamente, senhor... Arthur Morgan, pelo menos, às vezes Posso dizer algo rudo? Claro O presidente acha que você roubou ele Para ser claro Ele não estava muito fracado Ele gostou de você Ok Você... Eu quero dizer... Você pode roubar coisas? É uma razão que você está me perguntando Para me incriminar, senhor Miller? Eu me desculpe Você conheceu? Esse é Raines Fall Um grande presidente E seu filho, Eagle Flas Eu vi você no trem de gasolina Desafortunadamente, cruzando o rio Em Cumberland Falls E na partida Você estava em cima Você tem grandes poderes de observação É, é meu povo Se nós não somos mais um povo Nós lutamos muito Nós fizemos Tratamentos de paz E esses tratamentos foram rompidos E nós foram movidos E punizados E punizados E movidos Eu tenho certeza E agora eu digo Que nós vamos ser movidos de novo Certo, contravenendo O tratamento de paz Significado três anos Isso vai levar a guerra Não, meu filho Não vai Nós não podemos lutar outra guerra Eles se tornaram mais forte E nós se tornamos mais forte Mr. Morgan É um bom negócio É com relação com o óleo Eu sei que é É, mas eu preciso a prática Eu acredito que Há alguns prospectores Que estavam na terra Há alguns meses Há alguns relatórios Com Leviticus Cornwall E o governo do estado Criando grandes reservas de óleo Onde o seu terra Então Você quer que eu Procure e cobrá-lo? Obviamente, eles não podem E ainda mais Obviamente, eu seria Sem dúvidas Eu percebo que É um pedido Mas nós estamos Muito desesperados Eu não sou um pedido Mr. Miller Senhor 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 Eu estou muito desculpado Por sua previsão Mas Eu sou um cara E tenho problemas Eu tenho próprio problemas Nós vamos pagar você Muito caros Mr. Morgan Quanto? Eu disse Eles são todos mercenários Eu sou um pedido Estão um pedido Então não se preocupa de esperar Bom dia Você, pare! Isso é tudo! Eu vou sair de você! Você não vai sair desta cidade vivo! Eu não tomo muito! Não! Não! Outra alma indo para a inferno! Como é que você entrar aqui? Ou você por aqui? Espeta! Venda-se à luna! O que é que haverá lá em cima? O que eu posso fazer para você? Por favor! Você pode manter um pouco? Agora, isto é uma comida! Ah! Calma-se! Os juízes, como todos os outros, vêm aqui com os sonhos de trazer a justiça americana ao Código de França, e acabam fazendo ruas em suas costas, debaixo do gás? Ei, senhor! Tudo bem, cara! O que é isso? O que é isso? É... Desculpe aí, saca! O que é isso? É... É... Sim! Go! Move! Come on! It seemed to be close He should be able to reach Here he is To be continued O que é isso? e aí e aí e aí e aí e aí o espetáculo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. O meu relógio eu vou vender. O relógio é para mim. Mas tem que ser numa loja clandestina. Tenho que ir a uma loja clandestina. Nesta parte vou tentar avançar mais rápido que as missões. Missões principais. O relógio é para o Tahiti, Sr. Pist? Eu só vi o Bill Williamson em uma festa na casa do vereador de Santa Donizia. Se ele pode fazer qualquer pessoa, Cal. Você tem alguma leitura? Eu acho que sim. Você sabe assim, Arthur Morgan. Vamos lá. Nós precisamos conversar. Miss Sadler, por favor, você me desculpe? Quando você vai me deixar roubando com você, Dutch? Meu Deus. Um pouco mais como ela, nós podemos levar o mundo todo. Um pouco mais como ela, não vai ter muito de um mundo. Sim, talvez. Agora, a estrada de estrada de estrada. Eu fui lá. Eu olhei um olhar. Eu acho que nós podemos acarar. Eu nunca nunca me desculpei em uma cidade antes. Você deixou o plano para mim. Você vai com mim. Sempre. É só você e eu? Não, nós precisamos mais. Eu acho que eu preciso de um outro lado. Eu digo Lenny. Não Micah. Isso depende se você quiser um massacre ou um baita. Eu gostaria que há algo que eu pudesse fazer para fazer os dois de vocês melhorar. Isso é fácil. Fazê-los mudançar. Muito engraçado. O que é isso? É o que? É o que? É o que eles fizeram para mim? Olha, eles estão na linha de árvore. Todos os que estão chegando! Os discobores estão chegando! Quebrões! O que é que está acontecendo? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Tem? O que é? O que é? O que é? Ok, eu vou começar a montar. 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 Eu vou começar a montar. Eu vou começar a montar. Ok, eu vou começar a montar. Oh, foda-se. Ok, eu vou começar a montar. 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 Ok, eu vou começar. Ok, eu vou começar a montar. 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 E depois vou ter que cuidar de eles 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 Como você está, amigo? Como você está? E aí, eu estou procurando alguns amigos que se juntaram por aqui. Um garoto Callaway e um jogador chamado Levin. O garoto Callaway. Essa barra tem marcas para lembrar dele. Lá que eu ouvi, eles estavam em Sainte-Denis. Eles tinham espaços na piscina. O que está lá? Sainte-Denis. Na piscina da piscina? Ok, então. Eu não ia beber aqui, mas. Vá para Sainte-Denis e me enviar um Sazerac. Se há algo mais que eu posso fazer, me deixe saber. Bem-vindo. Desculpa. Não é bom. Não me toque. Não tenta. Isso! Desculpa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que está lá? O medo está fora dos limites! Calma-se! Eu não estou aqui para causar problemas Que diabos com você! Vamos! O gajo não está ali à vontade Bom, eu vou aqui primeiro Depois é que vou a Dutch E depois acaba o episódio 2 A parte 2 Mandar! Cuidado! Ficou aqui Esquerda! Ficou aqui! Ficou aqui! Ficou aqui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acabar esta parte. Ser mais inconveniências. Tchau. 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 Não apareceu ninguém para me assaltar como da outra vez Não apareceu ninguém para me assaltar Não apareceu ninguém para me assaltar como da outra vez Devia ter ido logo a caçadeira de canos serrados Mais forte Farto-me morrer a jogar a isto Este gajo tem uns manhosos do caralho Foda-se vira-te para lá Foda-se vindo Uma outra vez Uma outra vez Foda-se vindo Aqui partes que parece Lisboa Muito fixe Muito fixe Foda-se vindo 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 Eu não sei. Você está sendo eu? Eu sou ninguém, amigo. Eu sou alguém! E eu não posso ter nenhum ninguém sendo esse alguém. Eu não sei o que você é. Mas confira-me, não é nada que eu quero ser. Então você não pode ser eu. A maneira que funciona. Você, Theodore Levin! Você é um pão! Você não! Você não é ninguém! Ei, eu já estou morto. Ah, mas eu não posso ter credito por isso que eu... Demos como eu não... Eu sou um homem velho. Isso nunca aconteceu com Achilles, Gawain, ou César. Isso não aconteceu com mim! Eu vou matar os dois! Calma-me. Eu sou um legend! Sim, você é! Ok, vamos provar mais uma vez. Eu não tenho que provar nada para você, ninguém. Não, claro que você não. Mas talvez você precisa provar algo para você. Não, claro. Você tem um jeito com palavras. Talvez você deve escrever meu livro e nós devemos matar o Plano aqui! Não, não, não. Não, não. Vamos, não. Agora, vamos. Quem devemos matar? Você matar, eu quero dizer. Ah, maldito. Eu matéi meus filhos anos atrás. Eu sou um homem cansado. Ah, agora. Você é brilhante, e você é cansado. E você é um problema. Bem, eu sempre adorava Slim Grant. Ele matou meu irmão. Mas isso foi anos atrás. Bem, onde é Slim Grant? Quem é Slim Grant? Esse é ele. Um amigo velho do Sr. Callaway. Ele não é um amigo meu. Ele é o Estado Marshal agora, de Annesburg. Estado Marshal? Eles fazem um irmão do Estado Marshal, não? Ok, eu vou pegar ele. Great. Então, espera para você no Brandywine Drop. Ah, só se abriu e começar a praticar, senão isso não vai ser um livro, vai ser um memorial. Qualquer coisa que você diga. Você sabe o que? Eu meio que gosto desse livro. Bom, eu não vou fazer isto agora. Agora vou ter cuidados. Mais, senhor. Mais, senhor. Eu decido de ir ao mapa. Ah, estou aqui perto. Vamos lá. Será que consigo passar por aqui? Será que consigo passar por aqui? Isso funciona. Ou eu posso contratar uma toda nova crew. Vai montar. Você está indo muito, Capitão? O que está esperando o aparelho? O que está? Vem! 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 Continuando, você está lento. Um par de dias, neste lugar você se tornou em uma cidade de clock, cara. O que é a urgência? Nós precisamos sair, para sempre. Nós estamos fazendo bem, fazendo dinheiro, mas para nós todos irmos juntos, nós precisamos de um voo. Agora, eu encontrei um navio amado, Capitão. Ele está dispostando nos levar para a Austrália ou Tahiti. Nós apenas precisamos pagar para passagem e dar dinheiro para terra quando chegamos lá. Não há perguntas. Nós vamos desaparecer, serão se tornados. Onde está Tahiti? O Sul do Pacífico, um parágrafo que não se tornou. Quem vive lá? Tahiti, eu acho. Nós fizemos um pouco de dinheiro naquele trabalho de pão, mas não é suficiente para nós morarmos e viver tranquilo. Onde está o resto? Em lá. Então nós vamos roubar esse lugar. Bem, eu não pensei que nós estávamos fixando a plantação. Eu não sei se você já viu, mas nós estamos na hora. Eu acho que nós temos alguns dias antes de Pinkerton show, e então nós estamos terminados. Agora nós precisamos de dinheiro. Bronte disse que esse lugar tem dinheiro. Vamos lá. Senhoras e senhores, isso é um roubamento. Se comporta como eu te digo, e ninguém vai morrer. Me engança e vocês todos vão. Agora lembrem, nós apenas queremos dinheiro. Não se preocupa. Senhoras e senhores, esses caras boas 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 boas. Senhor S, veja o quarto lá embaixo. Tudo bem, Dan. Tenho essa. É a sua escolha. Não a minha. Eu vou abrir essa porta e deixe meu conhecimento dentro. Eu disse que eles devem ter alguma coisa para deixar meu conhecimento dentro. Sim, claro. Você quer que eu tenha frisco? Ou você tem isso? Eu não quero ninguém se sentindo deixado. Vem lá. Estes pessoas devem ter alguém. Mas isto não faz nada porra. Não há nenhuma opção. Por que não há pocais? Não há nenhuma opção. Não há nenhuma opção, Sr. M. Ok. Vem lá. Estas pessoas estão se sentindo a parte com as suas válvulas. E você quer que eu tenha frisco? Ou você tem isso? O que é que se passa aqui meu? Por que isto não deixa fazer nada meu? Foda-se caralho. Não há nada aqui. O que? Não há nada realmente aqui. Você está seguro? Sim. Então sai daqui e se prepara para a companhia. Todos vocês! Mas... Nós não queremos que você se desculpe. Sr. M., pergunte o segredo. Claro. Abre. 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 O quê? Abre. Busta. Eite. O que? Abre. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?